Entrou em vigor, no último dia 5 de setembro, uma medida cautelar que derruba a lei municipal que desautorizava o pagamento de taxas cobradas a personal trainers em academias. No dia 12 de agosto de 2020, um vereador daqui de Mossoró criou uma lei municipal, a de número 3802, que proibia as academias da cidade de cobrarem taxas dos profissionais de educação física que acompanham os clientes nos estabelecimentos. Anos depois, no início deste mês, dia 5 de setembro, a Justiça Estadual estabeleceu uma medida cautelar suspendendo essa legislação. E isso tem gerado debates na categoria. Está em tramitação uma negociação para que se crie um termo que seja mais justo e que não haja cobranças abusivas para que esses profissionais possam atuar nas academias. Foi durante a sessão ordinária do dia 14 de setembro que o vereador Francisco Carlos apresentou o tema. De acordo com o parlamentar, donos de academias de ginástica da cidade estão questionando na Justiça a cobrança dessas taxas, alegando afronta ao princípio da livre iniciativa amparado na Constituição Estadual. No entanto, o vereador defende que essa cobrança é injusta e afeta tanto a vida dos profissionais quanto dos clientes. O membro do Conselho Regional de Educação Física, Franklin Soares, diz que o maior problema é o fato de não existir uma legislação federal acerca desse debate. Já existe até o projeto de lei que está em tramitação, mas ainda não houve coro para que pudesse ser levado a votação. E, consequentemente, o que o profissional busca hoje é exatamente melhorar o serviço que é oferecido nas academias, trazendo um serviço personalizado e, é claro, colaborar para que a atividade física receba a orientação profissional da melhor qualidade possível. A medida cautelar que suspendeu os efeitos da lei foi decidida em segunda instância. Para os profissionais da categoria, a legislação é importante, mas, pelo jeito, a discussão ainda não acabou. O Conselho Regional de Educação Física e todos os outros conselhos, eles são órgãos fiscalizadores profissionais. Então, eles não interferem nessa questão da cobrança. Porém, é claro, nós não podemos deixar de lembrar que dentro do conselho existem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas e a gente sempre procura encontrar um ponto em comum. Tanto para que as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, os profissionais e as empresas, elas consigam caminhar juntos na perspectiva de sempre oferecer um serviço melhor. Mas nós entendemos os dois ensejos, tanto do profissional quanto dos empresários e o que a gente busca exatamente é que haja esse entendimento. Agora, é claro que existem os movimentos sindicais, as associações e cada um possui pontos de vista bem definidos e, mais uma vez, eu digo que o mais importante hoje é dialogar para que a gente possa encontrar um ponto em comum e que os serviços possam ser oferecidos e não haja prejuízo para nenhuma das partes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto